A cor da fumaça é o que eu quero. Vamos! Em março, a Vanessa e o Felipe descobriram que o bebê que estavam esperando era um menino, Enzo Gabriel. O casal nem imaginava que três meses depois estariam preparando o velório do filho. Era meu sonho ter um homem, um bebezinho homem. O terror na vida da família começou de sábado para domingo. A Vanessa, que tem 16 anos, acordou de madrugada, passando mal. Sentiu fortes cólicas e foi para o Hospital Regional de Samambaia. Segundo a adolescente, que não está em condições de dar entrevista, a médica que a atendeu disse que ela tinha sofrido um aborto espontâneo. O diagnóstico teria sido dado sem nenhum tipo de exame. Falaram que era aborto, que o bebê estava morto, sem fazer exame nenhum no caso. A avó materna acompanhou todo o parto. Emocionada, não consegue esquecer do choro do neto. No momento que o bebê nasceu, nasceu sozinho. No caso, eu estava acompanhando ela em todo momento. Aí eu vi que estava nascendo, ela falou, mãe, está nascendo. Eu corri, chamei alguém, aí de repente os meses chegaram. Quando chegou o bebê já estava praticamente nascendo sozinho. O Enzo Gabriel era o primeiro filho da Vanessa, muito esperado por toda a família. Prova disso é que três meses aí faltando para o parto, muita coisa já tinha sido comprada. Fraldas, roupinhas, sapatos, produtos de higiene. Ali uma cadeirinha de balanço também. Até a saída da maternidade já estava montada. Mas infelizmente, nada saiu como planejado. A família registrou o boletim de ocorrência na 26ª DP, Delegacia de Samambaia Norte. A nossa produção tentou contato durante toda a manhã com a Secretaria de Saúde, que não deu nenhuma explicação sobre o diagnóstico que indicava a perda do bebê. Nasceu vivo, chorando. E levaram para uma incubadora. E até iam ver se conseguiam fazer a transferência dele para outro hospital que tivesse mais recursos. Em uma rede social, pacientes comentaram o caso. E também relataram um mau atendimento no hospital de Samambaia. Em uma das postagens, uma mãe disse que a médica chegou a quebrar os ombrinhos da filha dela durante o parto. Outra mulher relatou que perdeu o bebê com sete meses de gestação, há seis anos. Minha neta foi para esse hospital fazer o parto e mataram o bebê dela. Aplicaram tanto remédio para induzir o parto que o bebê acabou falecendo, disse outra mensagem. Não tenho o que falar não, quero só as notícias e quero que eles pagam o que eles fez com o meu filho. Na última semana, o JL exibiu outras denúncias contra a rede pública de saúde. Hoje ainda dói muito. Sinto falta, choro, dói. Que dó dessa família, né? Em nota, a Secretaria de Saúde só disse que o bebê já estava em processo expulsivo quando a Vanessa foi examinada. E que o protocolo médico foi rigorosamente seguido. Não falaram nada sobre o erro de diagnóstico que fez com que o bebê, dado primeiro como morto na barriga da mãe, tivesse sido induzido ao parto.